No tag de volta aí galera, vamos falar agora sobre PP, isso mesmo, o PP pode estar de saída, a gente já sabia, a gente havia falado isso há alguns meses atrás, porque o Romildo Bolzã e o próprio PP já haviam falado que o jogador poderia estar saindo, indo para o Porto, aí na próxima janela de transferências. Galera, a próxima janela de transferências é mês que vem, é janeiro, vai estar abrindo a janela de transferências da Europa, novamente, onde os jogadores daqui do Brasil poderão estar sendo negociados lá para os times europeus, vamos falar sobre tudo isso aí. Mas antes, quero deixar um recado para vocês, o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, e galera, o link vai estar aqui na descrição para vocês baixarem tanto para Android como também para iOS, beleza? Nesse aplicativo vocês conseguem assistir os jogos da Bundesliga, que é a liga alemã, e também da Ligue 1, que é a liga francesa, com Neymar e companhia, cara, tudo de graça, de graça, mano, além de ver notícias de futebol de qualquer time e acompanhar os times em tempo real também, as partes. Então, mano, baixa aí, pega teu celular e já faz aí o download, o link vai estar aqui na descrição, tanto para Android como para iOS, beleza? Galera, vamos falar então sobre o PP. O PP foi especulado novamente, né, continua a especulação dele lá no Porto, e o porquê que a gente vem trazendo sobre isso hoje? Porque o Romildo Balzano deu uma entrevista lá para o site e jornal, né, A Bola de Portugal, onde ele falou sobre a possibilidade da venda, né, da negociação do PP. E o que foi dito nessa conversa? O Romildo, primeiramente, ele não quer vender o PP agora em janeiro, ele falou que só começa a conversar com os clubes interessados a partir do final de fevereiro, que é onde termina aí, né, os campeonatos aqui no Brasil. Por quê, galera? Porque o Grêmio e o PP já tinham firmado esse negócio de que eles poderiam estar negociando o jogador, mas após o final da temporada. Só que, cara, a janela de referência na Europa é janeiro, tá ligado? Então, será que o PP sairia no final de janeiro, ali dia 31 de janeiro? Segundo o Romildo Bolzano, não, porque eles firmaram, digamos, um pacto, né, onde o PP iria ficar no Grêmio até o final da temporada. É um jogador importantíssimo, imprescindível, a gente não gostaria de estar perdendo ele agora, nem o Grêmio, nem o próprio PP. Eu acho que não gostaria de sair, ele quer ganhar títulos aqui pelo Grêmio e isso aí seria muito bom aí pra carreira dele. Então, por isso, cara, a gente vê aí que o PP poderá não sair do Grêmio neste momento. Mas, após fevereiro, o Grêmio poderá escutar, sim, as propostas e eu acredito que não será só o Porto, entendeu? Eu acho que o Grêmio vai estar ouvindo as propostas de mais clubes, até porque se o Grêmio chega a ganhar algum título, o valor de mercado do PP vai aumentar. E é por isso que o Porto tá tentando levar o PP o quanto antes, ali em janeiro. Eles não são bobos, os portugueses não são bobos, cara, os portugueses não são bobos. Eles estão vendo que o PP vai valorizar muito se ganhar um título e por isso que o Porto, de repente, vai até aumentar a proposta aí pra levar já em janeiro. Mas também o nosso presidente, o Romildo Bolzano, também não é nada bobo, tá, galera? O presidente aqui, ele tá muito ciente de tudo que tá acontecendo, de negociações, sabe como é que os clubes trabalham, né, na questão de negociações e acredito que ele não vai liberar não, tá? Uma das coisas que o Romildo Bolzano falou, tá, na entrevista, vou ler aí pra vocês, ó. Neste momento, o que posso lhe dizer é que não temos qualquer intenção em negociar o PP, até o final do Brasileirão. Por causa da pandemia, isso acontecerá, então, até mais tarde do que o habitual. Não vendemos em agosto porque acreditávamos que nos iria ser muito útil pra conquistar os títulos que seguimos. E a verdade é que essa foi a decisão mais certa que se fez. O PP é imprescindível para o Grêmio. Isso foi dito aí pelo Romildo Bolzano pro jornal A Bola. E indiferente aos rumores que voltam a circular, indicando aí que nova investida do Porto será dada aí para o PP, o atacante de 23 anos. Então, o Romildo também continuou, né? Até janeiro, não queremos nem ouvir conversas sobre o PP. Se depois, a partir de fevereiro, houver clubes interessados, aí já admito, pode haver conversações. Então, o Renato, não, o Romildo não deseja e nem quer, mano. Acho que não vai rolar, hein? Não vai rolar negociação com o PP. O PP, graças a Deus, tomara que o Romildo esteja falando sério, mano, e sejam pulsos firmes. E que o PP, de fato, aí também, né, cara? Que o PP também se segure e não saia do Grêmio, velho. A gente quer muito aí que ele, de fato, continue no time, né, velho? Porque vai ser, mano, é extremamente importante aí o PP continuar no Grêmio. Não, tipo, não tem um jogador... Claro, tem também o Jampierre, né? Mas o PP é um dos jogadores mais importantes aí pra gente, né, gurizada? Então, não tem como a gente pensar no PP saindo do Grêmio agora. Beleza? Gurizada, eu vou mandar uns salves pra vocês aí que deixaram, pediram, né, os salves no último vídeo. Eu até vou tentar achar aqui qual foi o vídeo que eu pedi os salves, que eu tô bem perdido, né, gurizada? Mas vamos lá, que eu vou mandar esse salvezão aí pra vocês. Acho que foi esse aqui, mano. Deixa eu ver se foi esse... Maluco, qual foi o vídeo que eu pedi os salves, velho? Quer salve no próximo vídeo? Esse aqui mesmo. Beleza, vamos mandar um salvezão aí, então, pra todos vocês que comentaram no vídeo lá do... Ótima notícia sobre o Reruela, beleza? Então, é isso aí. Salve pra Clayton Feistel, Big Me Play, Randon, Alan Alves, Frajola, Emily Menezes, Alisson Forbridge, Felipe Roger, Hugh Ferdinand, Iago Ziani, Iago. A Emily perguntou se o Robinho pode jogar o jogo. Eu tinha perguntado se contra o Guarani. Não, contra o Guarani não ia jogar, mas, cara, contra o Vasco, eu acho que ele poderá estar disponível, hein? Acho, mas não sei se vai estar já. Marco Viscoff, Grêmio Repórter 32, Grêmio FPA, GMR, Rodrigo Lima, Daniel Dionísio, Fúria da Noite, Sub-Zero, Zico Dapper, Senhor Nescau, Renan Abreu Lima, Estras Leite, Xenone 008, Gustavo Felipe, João Antônio, Kevin Vedovato, Miguel Brawler, Tales GG, Fumante de uma Covencida, Paola Ascense, Everaldo Moraes, Guilherme Aguiar e Elias dos Santos. Gurizada, um forte abraço a todos. Se inscreve no canal que é muito importante, gurizada, ó, na moral, se você não se inscrever e não ativar as notificações, aí o sininho, você não vai receber os próximos vídeos. Então, mano, se inscreve aí. Só que o arbolinho caiu aqui, ó, ficou triste, cara, que vocês estavam saindo já do vídeo sem se inscrever. E deixa o likezão, né, mano? Por amor de Deus, que a bala não cai, velho. Aí, já era. Maninhos, e também me segue lá no Instagram, MarlonNTG, e no Twitter, CanotagFood. Lá no Instagram, né, o MarlonNTG, eu vou estar sorteando essa taça maravilhosa da Libertadores. Então, mano, segue lá que o bagulho vai ser louco, mano. Vai ser essa taça e mais uma camisa do Grêmio juntos. Fechou? Gritadá, forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou e fui. Falou e fui.